Continuamos no mesmo lugar e ainda tem muitas pessoas descendo aí na cidade de La Paz. Mas ainda tem pessoas aqui no alto, todas elas com a mesma consigna. Olha os homens pedindo respeito para as vestimentas das mulheres. Tudo isso está acontecendo na Bolívia, na cidade de Duauto, depois daquele golpe de Estado, aquele golpe de Estado que deram na Bolívia. Tudo isso, olha, todas as pessoas ainda continuam acontecendo. Eles estão organizados por bairros. Também o interior da Bolívia está mobilizado. As províncias chegaram na cidade de Duauto e todos eles estão descendo na cidade de La Paz. Todos eles estão descendo preto na cima da tricolor, porque eles estão de luta por todos os mortos aqui. Mesa, cabrón, octubre não se olvida. Mesa, cabrón, octubre não se olvida. Eles falam de octubre, porque no 2003, no outubro... Que se vaya el camacho, que se vaya, não queremos ver... Que se vaya, jocista. No outubro, também na cidade de Duauto, ficou do mesmo jeito para tirar o goni do poder. Aquele presidente que vendió e privatizou os recursos naturais. Agora, o mesmo povo está nas ruas pedindo para sair fora esses golpistas. Elas também estão pedindo o respeito da bandera da Huipala. Fora do palácio, a meninas golpistas! Fora! Fora, Añez! Fora, Añez! Fora, Añez! Fora, 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 Fora! Fora, 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 Fora! Aqui, são as 12 horas com 19 minutos. Desde as 8 da manhã, a gente está descendo. Fora, Añez! Fora, Añez! Fora, Fora, Fora! Fora, Fora! Desde as 8 da manhã, essa pessoa, o pessoal está descendo. Ainda falta muitas... Ainda falta chegar aí embaixo. Aí, olha só. Aí é a cidade de La Paz. Essa cidade de La Paz é embaixo e a cidade do alto é aqui em cima. Muitas pessoas estão concentradas aqui. Todas elas estão descendo a cidade de La Paz. ou a cidade de La Paz.